Salve, salve gente amiga, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado é o pastor Hélio Adalto do Ministério Deixa-me Tocar aqui no nosso Sexta Fora de hoje, uma honra tê-lo aqui, pastor. Honra toda minha. Muito legal. Muito bom. Me fala um pouco do início do Ministério Deixa-me Tocar, essa canção que fez tanto sucesso no nosso meio e como surgiu a ideia do Ministério, o desenvolvimento de gravar, de produzir e estar envolvido com louvor e adoração. Então, Lico, o Deixa-me Tocar é um Ministério que já tem há muito tempo, 10 anos aí na estrada, graças a Deus, desde o primeiro CD e, assim, tem uma história com muitos ministérios, né? Começou no altar da igreja, né? Com aquela galera e tal, aquela coisa, desejo de gravar, registrar. Na verdade, a gente nem tinha isso, né? É, porque assim, hoje as pessoas, os ministérios de hoje, muitos já têm essa pretensão, né? Ah, vamos gravar, nós estamos arrebentando, estamos bombando, nossa música é boa, nosso louvor está arrebentando, imagina para fora da igreja, né? Mas eu costumo sempre dizer o seguinte, mas será que é? Né? Então, tem que ver o propósito, tem que ver se Deus realmente tem esse propósito, essa chamada para fora da igreja, para a nação, para as nações e tal. Não tínhamos essa intenção, não. Era mais ali aquela coisa genuína mesmo, aquela coisa linda, gostosa, estar na igreja adorando e tal, Deus movendo. Que na verdade, assim, no decorrer da trajetória da música cristã no Brasil, é uma coisa que mudou, né? Sim. Porque na verdade, antes, assim, a música, ela tinha uma coisa de um teor evangelístico. Correto. Que é diferente da temática dos ministérios, que é uma coisa mais litúrgica e congregacional, né? Mas parece que houve um boom dessa coisa da... dessa, vamos dizer assim, desse sucesso, né? De grandes canções que começaram a entoar a voz da igreja no Brasil, né? Que percutiu, né? É. Bastante, assim, teve aquela coisa de acontecer, meio que um fenômeno, assim. Eu acho que vem lá do tempo dos primeiros grandes compositores, assim, pro nosso meio, pra igreja, Ademar de Campos, Azafo Borba, essa galera, o próprio Cláudio Claro. Os pioneiros, né? Os pioneiros e depois começa com o Diante do Trono, que eu acho que o Diante do Trono ele traz essa coisa da... Teve aquela vigília também. A vigília de Bento Ribeiro. Eu acho que ali também foi um... Sim, sim. Marcos. Mas, como que veio a vontade do Deixa Me Tocar, assim, virar um ministério que gravasse um CD e que extrapolasse essa coisa da própria igreja local? Então, o que que acontece? Aí eu vou entrar por uma linha, um caminho que muitas pessoas vão compreender. A gente tinha um louvor da igreja local, em que a gente cantava de vários ministérios, músicas de vários ministérios e tal. É que o negócio foi crescendo. Só que aí, Deus fez uma promessa. Aí eu vou por essa... Eu vou por esse caminho da promessa, hein, Di? Deus fez uma promessa que iríamos gravar um CD, né? E a música ia tocar no Brasil, ia tocar muita gente e tal. Só que eu, Lincoln, eu nunca fiz um esforço pra isso. Eu nunca passei, eu dei um passo à frente. Se Deus faz a promessa... Aguarda no Senhor, né? E Ele cumpre. Porque Ele é Deus. Isso aí é fato, meu irmão. E nós ficamos ali. Aí o negócio foi indo. Aí começou a vir o quê? O tempo das composições. Entendi. Que não foi nada pretencioso, não foi nada... Não, se Deus prometeu, então tem que correr pra poder compor, né? Não, não. As canções foram rindo. A primeira canção que eu lembro que eu compus, na época que Deus me deu assim, que eu fiquei impactado, é Te Buscarei, cara. Desse disco é Deixa Me Tocar. Linda essa canção, cara. Então aí, essa canção realmente veio pra comprovar o tempo que nós estávamos vivendo. Legal. É comprovar a promessa que Deus estava fazendo, né? Então, a realização. Aí Deus, daí pra lá, pronto, tudo foi acontecendo. Foram vindo outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Deus proveu o recurso do CD na época, que era bastante elevado e tal. E o produtor, né? O Rogério Vieira, na época, que a gente teve o Rogerinho. Tivemos encontro com o Rogerinho. E Deus começou a abrir, assim, realmente tudo, sem nenhum tipo de exagero. Tudo começou a acontecer de forma de Deus mesmo. E aí veio o primeiro disco, gravado aqui no estúdio do Iarru, na Barra da Tijuca, e tudo foi de excelência. E essa música, essa canção Deixar Me Tocar, até hoje, até hoje, ela toca. É uma canção muito conhecida. Muito conhecida, graças a Deus. Agora, Pastor Hélio, como é que é essa coisa, por exemplo, vem a coisa do Ministério gravar e tal. Aí eu acho que um outro passo, assim, a entender, que muitas vezes a gente está falando com pessoas que estão com envolvimento em Ministério de Louvor e Adoração, e devem ter essas dúvidas, é essa questão da administração da agenda, quando você começa a ter compromissos fora da igreja local, quando lá é verdade, a igreja local, que era a essência do que estava acontecendo ali. Sim, correto. E como administrar isso, né? Que aí começam viagens, saídas, e aí, não, tem um comprometimento aqui. Como é administrar isso e até que ponto isso prejudica aquilo que foi o princípio da essência do surgimento do Ministério? Olha, você está coberta de razão. Isso aí, realmente, tem que ser algo feito muito na direção de Deus, para não comprometer mesmo. Mas nessa época aí, já tem uns 10 anos, isso começou e tal, mas antes sempre estivemos na igreja, sempre tem uma história antes do primeiro CD, né? Então, o que eu posso dizer é que hoje, eu entendo que hoje tinha uma chamada na minha vida, que independente de qualquer coisa, Deus tinha esse plano para a minha vida, esse projeto. Então, hoje a igreja continua, o louvor continua, e eu, Deus me trouxe e semeou para as nações. Então, hoje, eu não tenho hoje que tirar ninguém da igreja, músicos da igreja, tem uma equipe, né? Comigo, uma gig, uma banda que toca comigo, que é fechamento, que, nossa, a gente faz aquele trabalho maravilhoso e tal. É fechamento, é uma gig, é fechamento. Tem que ser, para caminhar junto, você falou da Damage Campos, eu assisti uma vez o Damage Campos ministrando, ele falou, você segura músicos de duas formas, ou com aliança, ou com dinheiro. Agora, o cara vai tocar contigo pelo dinheiro, pelo cachê, né? Então, eu não curto isso, eu acho que, acima de tudo, tem que focar o trabalho, a chamada, o que nós estamos fazendo, é vidas, são pessoas, edificar vidas. Então, se a pessoa caminha contigo, comigo, ela tem que compreender a visão do teu ministério. Então, é por aí. Então, não teve muito esse prejuízo na igreja, não. Porque aí, eu continuei, veio o segundo OCD, meu terceiro OCD, O OCD, e a igreja continua bem hoje, a berça e tal. Só que, hoje, eu compreendi que Deus tinha uma chamada específica na minha vida. Para fora, sim. Para fora. E aí, o pastor também, na época, ele era meu pastor, compreendeu isso perfeitamente. Tanto é que ele me abençoou, falou, rapaz, a chamada é contigo, Deus quer mesmo você nessa aí. Hoje, eu canto, eu prego, eu vou para a multidão, eu vou para a igreja, eu vou para onde Deus me levar. E a gente vai fazendo a obra de Deus. Então, assim, sem... Tem uma coisa, assim, de você ser incomodado pelo chamado de Deus em relação a cumprir aquilo ali, né? Com certeza. Vai além da tua vontade, às vezes. Por exemplo, teve pessoas que me procuraram, pastores, amigos, que tinham esse projeto. Pô, eu queria gravar o CD da minha igreja, queria gravar o ministério da minha igreja. Aí, eu dei conselho diferente. Eu falei, olha, será que é o momento? Será que é isso que Deus quer? E, assim, aconteceu de algumas pessoas que insistiram e realmente houve esse problema que você falou. Teve um problema na igreja, um prejuízo, no louvor, as pessoas, no meio da galera. Às vezes, é até uma disputa, né? Entendeu? As pessoas querem estar em evidência, querem estar nas saídas e, às vezes, o grupo de pessoas é maior. Exatamente. Aquele que o grupo que sabe. Aí, tem que haver... Há uma certa competitividade. Competitividade. E tem que, muitas vezes, acontecer o quê? Não, mas o grupo é esse aqui. Aí, o pessoal faz parte, mas por que é mentiroso? Aí, começa a ter conflitos, começa a ter problemas. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Por isso, tem que ser algo realmente de Deus. Eu acredito que Deus faz isso. Por exemplo, você vê histórias do David Sárcia, por exemplo. Começou, eu estou aqui no altar, mas hoje ele é o David Sárcia. Sim. E estão tantos outros aí, assim. Mas é uma coisa que eu vejo muito Deus aí nessa chamada. Verdade. Nessa trajetória. Não tem jeito. Vou para o intervalinho rapidinho. Na volta, a gente volta com o pastor Hélio Adalto do Ministério. Deixa-me tocar. E você não perde por esperar. Não zapinha não, que eu volto já. Pode, diga. Deus é fiel. Legal, a gente está de volta. Eu aqui com o pastor Hélio Adalto do Ministério. Deixa-me tocar. Pastor, e uma coisa assim. Depois de um grande sucesso como esse, Deixa-me tocar. Correto. Rola uma pressão assim, qual é o próximo, né? É, é verdade. As pessoas que têm grande sucesso, eu sempre faço essa pergunta, porque eu convivi com alguns ministros de louvor, alguns artistas importantes do nosso meio, e eles sentem essa angústia. Essa angústia, às vezes, não é nem deles. É uma pressão externa. Tipo assim, quando que vai haver um outro grande sucesso como Deixa-me tocar? O senhor sente isso também? Não, isso aí é uma coisa tão natural, até porque, assim, as pessoas ficam preocupadas. Eu não tive isso, assim, honestamente. Mas eu vejo que as pessoas ficam preocupadas. Rapaz, eu tenho que botar outro sucesso em placar outro sucesso, senão vai dar ruim, né? O negócio vai parar. Mas não, assim, comigo foi diferente. Por exemplo, em 2007 eu lancei o Deixa-me tocar. Aí a música estourou, nível nacional, assim, graças a Deus. Aí passaram três anos para me gravar outro disco. Porque até outra coisa também que eu aprendi com o Andemar de Campos, ele, na mesma ocasião, ele falou o seguinte, eu só gravo quando Deus manda eu gravar. Eu não tenho obrigação de compor e gravar só porque eu compu, depois eu tenho 300 músicas guardadas na gaveta. Então eu tenho que gravar? Não. São músicas de experiências com Deus e tal, e foi a mesma coisa comigo. Eu não componho. Eu fui dar uma entrevista no lugar e perguntaram, você compõe profissionalmente, como muitos cantos, né? Que o cara faz uma encomenda, faz uma música para mim. Fulana vai gravar um disco. Sobre esse tema, no estilo de fulana e tal. Entendeu? Para a pessoa, para ela emplacar seu... Não, eu não tenho isso. Eu sou totalmente diferente. Eu recebo canções mesmo e aí eu vou trabalhando nelas, aquela coisa toda. Mas assim, eu não fiquei preocupado. Porém, quando chegou o momento certo, três anos depois, eu tinha um repertório para o segundo disco, que foi como o primeiro. Então, duas músicas, até hoje também se destacaram, tocam muito, que é a Tua Graça e a Cura. O pessoal conhece, quem acompanha Deixa Me Tocar conhece bem. E renova tudo o que é em mim. São duas músicas que, como Deixa Me Tocar hoje, estão nas rádios, estão, sabe? Nas igrejas e no nível Brasil. O pessoal me liga da Bahia e me pergunta, pastor, essa música está movendo aqui em São Paulo. Essa música está movendo aqui. Eu te amo mais que a mim, nesse disco. Por incrível que pareça, Deixa Me Tocar não estava tanto, era outra. Eu te amo mais que a mim. Uma coisa natural, né? E aí eu fui. E assim, Deus me deu graça. Depois veio o terceiro disco que agora está tocando, que é Eu Não Abro Mão, também está acontecendo a mesma coisa, graças a Deus. Então, volto a dizer, eu acho que quando Deus tem um chamado na tua vida, o Deus que te chama, Ele te garante. Se a gente começar a ficar, a entrar por essa linha de não, que eu tenho que fazer uma música, aí você vai querer botar, você vai querer confiar em você, o teu dom, o teu talento, o que eu sei fazer, eu aconteço. E aí, meu irmão, aí no nosso meio, né? Angélico, góspel. Mas volta e meia, eu vejo, eu tenho uma percepção assim, que eu vejo uns negócios meio forçados, sabe? Aí eu fico assim e falo, eita. Entendeu? Você tem essa impressão? Tenho, tenho. Quando você ouve uma canção, você não tem uma aspiração. É, um negócio meio forçado. Não tem isso. Não tem. Dá para entender isso. Pessoas também. Pessoas assim, até numa caminhada, numa trajetória, Hélio, assim, de frustradas, fruto de que carregam o peso de uma responsabilidade que não tem essa naturalidade que você fala acerca do ser assertivo em relação ao chamado. Sim. Então, a pessoa está carregando aquilo com muito peso. Eu acho que até um testemunho bacana, se o negócio está muito pesado, eu não sei se é por aí não. É, exatamente. Porque Jesus diz que o fardo dele é leve, suave. É suave, é tranquilo. Com certeza. É prazer. Há um regozijo na caminhada cristã acerca de você cumprir o chamado de Deus na tua vida. Há uma alegria, né? Quando o negócio está muito pesado, talvez não seja pra você carregar. Será que não tem que você parar e avaliar as coisas, né? É verdade. Será que não tem que me reprogramar? Ou, sei lá, buscar Deus pra compreender. É, verdade. Então, pode acontecer também, em qualquer jeito, que pessoas que têm um chamado, tem pessoas que estouraram com uma canção só. Sim. E pronto. Sim. Entendeu? E tem pessoas que continuaram aí. Sim. Tem pessoas que, por um período, parecia que só eles que cumpuram. Tanto sucesso, né? Não, é só eu, só eu. Mas não, gente. As coisas, né? Agora, tem uma característica interessante, que é esse negócio da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Verdade. Rapaz, é o que que é? É a água que vocês bebem? Rapaz, já me perguntaram tantas vezes. São igrejas e ministérios tão importantes pro Brasil. E eu acho, inclusive, que a Baixada tem uma coisa de representatividade do Rio de Janeiro, em relação à louvor e adoração. Você falou do toque no altar, o próprio Davi, a galera lá do Luiz Arcandes, quer dizer, é uma coisa assim que tem uma repercussão nacional, né? Sim, sim. Por que será isso? Incrível, né? É incrível. Você vai pra outros lugares do Brasil, você chega lá, as músicas que estão predominando, estão tocando, são daqui. São daqui da Baixada. Incrível, incrível. É o que que tem na Baixada. Rapaz, olha, já me perguntaram isso, uma vez falaram pra mim assim, olha, acho que a nuvem parou na Baixada. A nuvem parou na Baixada. A nuvem, é. Então, é um propósito de Deus, a gente não pode ser tão louco assim. A Baixada tem uma característica de pessoas humildes, né? Sim. É uma região assim, uma região, entre aspas, pobre. Uma região pobre e que, de repente, tem uma galera que tá mais achegada ao Senhor, fruto dessa realidade, né? Pode ser, pode ser. Pode ser por essa dependência, por essa questão de buscar mais a Deus, porque Deus eu preciso do Senhor, porque olha a minha vida, a minha realidade, e isso torna a pessoa mais, né? Pode ser, a gente não tem uma resposta certa, acertada sobre isso. Mas que houve um crescimento da igreja naquela região muito grande. Muito. Também houve. São muitas igrejas, muitos ministérios. Também tem essa coisa. A riqueza também de ser um volume grande, acaba que grande sucesso e grandes revelações de Deus vêm sobre a musicalidade dali, né? Exatamente. Tem muitos mesmo aí. Se você olhar ali, nós falamos, tem Sarando, tem a Terra Ferida, tem tantas... Tem a Cassiane que... Sim, que é nova. Gente, tem muita gente. Deixa-me tocar também. Deixa-me tocar, é. Agora, Pastor Helio, assim, a gente tá caminhando pro final, eu queria uma dica, assim, o senhor como líder de louvor e adoração, pra essa galera que tá começando, eu sempre, eu sempre, quando tô entrevistando alguém, às vezes peço esse tipo de conselho, porque eu acho que o nosso meio, ele tem uma riqueza de muita gente querendo tá nesse lugar. E, às vezes, as pessoas não têm noção do preço que se paga pra tá nesse lugar. No sentido de doação, né? É prazeroso? É prazeroso. Mas tem uma coisa de, às vezes, persistência, né? Tem uma coisa de dependência, como o senhor falou, de confiabilidade no Senhor, de entender o tempo de Deus e tal. Fica à vontade. Qual conselho você daria pra uma pessoa que tá buscando esse chamado, buscando esse envolvimento, essa coisa do ministério de louvor? A pessoa tá, é, ela ter a consciência de que realmente Deus quer pra vida dela. E ela não fazer as coisas, ah, porque fulano aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Porque o ministério estourou, o meu também vai estourar. Calma, não é por aí. Você tem que compreender se Deus realmente te chamou pra aquilo ali. Se aquilo ali tem um problema... Ah, mas eu tenho vontade. Mas, olha, é isso que tá acontecendo. As pessoas se precipitam, querem o que aconteceu comigo. Não, mas não é assim. Deus tem uma chamada contigo, tem outra pra mim. Talvez o meu, onde eu estou, eu faça tanto sucesso quanto a pessoa naquele lugar. Então, cada um entender o seu chamado. A Bíblia fala, cada um fique no lugar em que foi chamado. Se Deus te chamar, meu irmão, vai. Mas se não te chamar, faça o seu melhor ali, dê o seu melhor pra Deus, porque Deus também tem outros propósitos também pra você. Imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa. Ia ser muito chato. Não é? É. Toma honra, Pastor Hélio. Deus abençoe. Maravilhoso. A gente continua com a musicalidade dessa galera feríssima, Pastor Hélio. Adalto do Ministério, deixa me tocar e a gente se encontra. Super valeu. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Não deixe de escrever pra gente, assistir os conteúdos que a gente faz de sexta a fora através do canal da Boas Novas, que tem sempre entrevistas que você pode rever, que você pode ser ministrado. E é muito legal você conferir esse conteúdo todo através da internet. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Legal, eu vou ficando por aqui e a gente fica com mais um pouquinho da musicalidade do Ministério. Deixa me tocar com a canção Eu Não Abro Mão. Uma coisa que eu me lembro desse bate-papo com o Pastor Hélio é essa coisa das composições e do envolvimento ministerial. Muitas vezes a gente fica desencorajado por uma série de demandas da vida, que sejam profissionais, financeiras, amizade, casamento, e a gente coloca meio que engavetado o ministério do qual Deus nos concedeu. E existe uma insatisfação de vida e uma tristeza que nos persegue, muito fruto de não darmos vazão àquilo que Deus já nos escolheu como promessa ministerial. Se Deus te deu um ministério, se Deus concedeu um presente para a sua vida, não deixe isso de fora. Uma vez eu vi um senhor falando assim, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer as coisas do senhor. Eu fiquei olhando assim e fiquei um pouco triste, porque Deus não quer que você envelheça e passe o tempo todo da sua vida sem se dedicar à obra dele e se envolver com a manifestação do reino dos céus aqui na Terra. É jovem? Está aí um pouco mais velho? Se envolva com o senhor, não perca tempo. Daqui a pouco vai terminar esse tempo e você não se envolveu, vai rolar um arrependimento violento. Deus te abençoe muito, super valeu, tchau, tchau.